Olá, eu sou Ana Clara, mestre em produção vegetal e consultora de sucesso do cliente na Verde. O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para as plantas, sendo também um dos que tem maior facilidade para sofrer perdas durante o manejo. No vídeo de hoje, vou falar sobre a interação do nitrogênio no solo, porque ele se perde tão facilmente e dar algumas dicas para otimizar a adubação nitrogenada. O nitrogênio é o macronutriente mais demandado de forma geral pelas plantas, essencial no crescimento e desenvolvimento vegetal. Ele está associado a diversos processos fisiológicos e estruturais, atuando na fotossíntese, no sistema radicular, nas funções enzimáticas e muito mais. Diferentemente dos outros nutrientes, o nitrogênio pode ser absorvido tanto na forma de cátion como de ânion. Ele permanece no solo na forma orgânica e na forma de minerais de amônio, nitrato e nitrito. Como cerca de 98% do nitrogênio disponível no solo está na forma orgânica, os micro-organismos são essenciais na disponibilização para a planta. Isso acontece através da mineralização, processo de transformação biológica que permite que os nutrientes passem da sua forma orgânica para a inorgânica, aquela absorvida pelas plantas. Por se tratar de um processo biológico, a quantidade de nitrogênio mineralizada acaba dependendo de alguns fatores, como a quantidade dos resíduos vegetais, a temperatura, a disponibilidade de água, o oxigênio e o pH. Quando o solo está com baixa disponibilidade de nitrogênio, a produtividade e a qualidade das culturas são comprometidas. Ainda podem aparecer alguns sintomas visuais, como amarelecimento de folhas mais velhas e redução de crescimento. Então, como garantir que a necessidade de nitrogênio das lavouras será suprida? Falando sobre a adubação, a maior parte das fontes utilizadas são fertilizantes de rápida liberação e disponibilização. É o caso da ureia e do sulfato e nitrato de amônio. O nitrogênio dessas fontes pode sofrer dois principais tipos de perdas pelos processos de lixiviação e volatilização. A lixiviação acontece principalmente por grande parte dessas fontes serem muito solúveis e sofrerem uma rápida disponibilização no solo, fazendo com que o nutriente se perca facilmente para as camadas mais profundas do solo e não seja absorvido. Já as perdas por volatilização acontecem quando os micro-organismos quebram as moléculas dos fertilizantes e liberam amônia, que é altamente volátil. Como então diminuir esses efeitos e garantir uma nutrição nitrogenada adequada? Uma alternativa pode ser buscar a substituição desses fertilizantes por fontes de liberação mais lenta e o parcelamento das aplicações. Garantir uma boa capacidade de troca catiônica no solo também pode ser uma boa opção. Ainda se pode aumentar o teor de nitrogênio inorgânico do solo de forma indireta, através dos inoculantes ou biofertilizantes. Eles promovem o incremento das populações de bactérias fixadoras de nitrogênio. Além disso, é importante considerar que o manejo da adubação e do solo, de forma geral, interfere também na disponibilidade do nitrogênio. Ou seja, os outros insumos que você aplica e a saúde do solo devem ser levados em consideração. Na Verde Agritec, produzimos fertilizantes multinutrientes que contam com a tecnologia exclusiva N-Keeper, desenvolvida para otimizar a adubação nitrogenada. Ela possibilita justamente reduzir as perdas de nitrogênio que citei anteriormente. Por conta da sua principal matéria-prima, os fertilizantes também aumentam a CTC e favorecem o desenvolvimento da microbiota do solo, contribuindo ainda mais. Com cada vez mais alternativas, o agricultor passa a ter maior controle sobre os diferentes processos que acontecem durante o manejo do nitrogênio no solo e garante uma maior produtividade e qualidade dos seus produtos agrícolas. Espero que o conteúdo te ajude a trazer resultados cada vez melhores para a sua lavoura. Se quiser saber mais sobre o CAFORTE ou os outros fertilizantes da Verde Agritec, nossa equipe está à disposição para te ajudar com o que precisar. Se inscreva no canal e ative o sininho para te ajudar com o que precisar.